Vem assim ó, está o rei do faroeste, com o cowboy de vocal Oi, alô Alisson, cedeu os tops da rochadeira, o rock é sucesso Vem assim comigo, vem Arrastei ela pra minha casa, pense numa bicha safada Vou chamar ela de amor, que ela fica tarada Quando o clém me esquentou, eu te peço por favor Quando o clém me esquentou de dia, senhor É de mamar, de bandido, menos pra sair comigo e pra levar o caô Chega, pede por favor, então Pes que eu te dou, peço amando de amor Pes que eu te dou, peço amando de amor Pes que eu te dou, peço amando de amor Pes que eu te dou, peço amando de amor Pes que eu te dou, peço amando de amor Pes que eu te dou, peço amando de amor Pesca de novo, pesca de novo Arrastei ela pra minha casa, pense numa bicha safada Vou chamar ela de amor, que ela fica tarada Quando o clima esquentou, eu te peço por favor Quando o clima esquentou, Didi, vem assim ó Vai de mamar, de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro carro Chega a pedir por favor, então, peste que eu te dou Peste a mão do de amor, peste que eu te dou Peste a mão do de amor, peste que eu te dou Peste a mão do de amor, peste que eu te dou Peste a mão do de amor, peste que eu te dou Peste a mão do de amor, peste que eu te dou Peste a mão do de amor, peste que eu te dou Peste a mão do de amor, peste que eu te dou Peste a mão do de amor, peste a mão do de amor Alô Conquista CDs, JF da mídia e GF Divulgações Tamo junto, hein CR Produções, o histórico do momento Tá gostosinho